E a Guarda Municipal em Várzea Grande, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente de Mato Grosso, a SEMA, realizaram uma grande fiscalização na região do bairro Jardim Glória. Denúncias davam conta que no local, muitos bares estariam funcionando de forma irregular no período da pandemia. Irregular por quê? Será que estava fora do horário? Vamos ver os detalhes com o Francia Almeida. Isso aqui é o quê? É um decibelímetro? Estava acima? O som será no local? Vamos ver. A nossa equipe de reportagem está acompanhando o trabalho da Guarda Municipal e da SEMA, que está indo agora na região do Jardim Glória, aqui mesmo em Várzea Grande. Segundo as informações, uma denúncia anônima. E são várias denúncias que chegaram até a equipe da Guarda Municipal, porque, infelizmente, são vários bares que estão ali trabalhando de uma forma ilícita. Pessoas usando drogas, som alto e até mesmo prostituição. E, nesse momento, a SEMA e Guarda Municipal se desloca até o Jardim Glória e a nossa equipe, como exclusividade, acompanha. A nossa equipe, então, chega na região do 24 de setembro, aqui em Várzea Grande, onde a equipe da SEMA e também a Guarda Municipal continuam fiscalizando os bares, que ficam com som alto, pessoas aí, né, todos sem máscaras, infelizmente, aglomeração. E a equipe da Guarda Municipal continua fazendo o seu trabalho. Nós vamos conversar com o evangelista da Guarda, que vai explicar sobre esse trabalho. Atendendo ainda a pedido do Ministério Público aí, feito pela Associação de Moradores ali do Glória, visitamos três estabelecimentos ali que, com frequência, vinham fazendo a poluição sonora, com som alto, aglomeração. E, diante dessa situação aí, juntamos a nossa guarnição, juntamente com o meio ambiente e vigilância sanitária, e estamos aí atendendo toda a população mais agrandense. E, deante dessa situação,